Música Uberlândia no ar pra você Segunda-feira, 4 de maio de 2020, está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Renato Faria e aqui você também confere todas as informações sobre as medidas de prevenção à proliferação do coronavírus. Rádio Nossa Cidade, Uberlândia no ar pra você Boletim Municipal informa dados atualizados de casos da Covid-19. São 4.139 ocorrências suspeitas, um aumento de 2% em relação ao boletim anterior. Já o número de casos confirmados subiu 12%, agora são 192. 27 pessoas estão internadas. Em leitos de UTI, são 11 pacientes. 1.794 testes deram negativo para a presença do novo coronavírus. O diagnóstico de Covid-19 foi descartado em 40 óbitos. A causa de uma morte está sendo investigada. O boletim traz ainda a informação de que se mantém em 10 o número de pessoas que morreram por Covid-19 em Uberlândia. Nesse momento, 84% dos leitos de UTI da Rede Municipal de Saúde estão ocupados. Esse dado considera não só pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação por coronavírus, mas também as demais enfermidades. Por outro lado, o boletim também traz o número de altas acumuladas desde o dia 14 de abril. 76 pacientes deixaram a UTI, enquanto outros 120 receberam liberação da enfermaria. O antigo Hospital Santa Catarina, agora anexo do Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro, já está recebendo pacientes de Covid-19. Este hospital foi reaberto em um grande esforço para melhorar o atendimento durante a pandemia e é de uso exclusivo para casos de coronavírus. Por esse motivo, acompanhantes e visitas não são permitidos, a não ser em casos de grande dependência de cuidados. Tudo isso está sendo feito para evitar novas contaminações e disseminação da doença, protegendo você e sua família. Mas a Prefeitura entende a necessidade dos parentes de estarem mais próximos. Por isso, está disponibilizando tablets, para que os pacientes possam ter contato com seus familiares por meio de videoconferência em horários determinados. Assim, estaremos preservando vidas e aproximando você de quem você ama. Esta é uma luta de todos contra o vírus. Unidos somos mais fortes. Prefeitura de Uberlândia, cuidando de você, das pessoas e da cidade. Secretaria de Planejamento Urbano retoma parcialmente atendimentos presenciais. É a partir de hoje, e para evitar aglomerações, serão agendados por dia o recebimento de até 24 pessoas no período da tarde. Cada cidadão poderá fazer apenas um requerimento durante o serviço. O agendamento está disponível pelo telefone 3239 2752. A CEPLAN ressalta que os pedidos de alvará de funcionamento continuarão a ser feitos pelo atendimento telefônico. Nesse caso, o contribuinte deve entrar em contato com a secretaria discando para outro número, o 3239 2553. Os requerimentos já disponibilizados no portal da Prefeitura de Uberlândia também permanecem acessíveis somente pela via digital. Atualmente, podem ser obtidos de forma virtual 23 requerimentos. Certidões online, pedidos de restrição urbanística e tem ainda o serviço denominado alvará num clique. O contribuinte que tiver agendamento a ser cumprido na plataforma de atendimento da Prefeitura deve usar máscara e seguir as demais medidas recomendadas pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, ou seja, higienização das mãos e distanciamento social. Para manter a segurança de todos, os atendimentos serão programados para cada meia hora a partir da uma da tarde. No nosso portal, você confere a lista de requerimentos que serão feitos presencialmente. A revolução tecnológica da Prefeitura de Uberlândia também chegou no DMAI. Quem tem construção agora faz todo o projeto hidrossanitário num clique. Sem burocracia nem papel. Outra novidade é o zap da Prefeitura, com muitos serviços no celular. Quer a segunda via de conta do DMAI ou histórico de consumo? Manda um zap e tá na mão. Viu um vazamento de água? Manda uma foto e a gente conserta. Prefeitura Digital. Você, ouvinte, está preocupado em se proteger contra a Covid-19 e proteger também as pessoas que você gosta? Claro, né? Então, use máscara. A utilização em locais públicos e privados é obrigatória. Com a abertura gradual do comércio, observe que também é obrigatório o uso por funcionários dos estabelecimentos. Usar a máscara também é uma exigência no transporte público municipal e até mesmo em carros particulares onde houver mais de uma pessoa. A prefeitura lançou o Covid Consulta Virtual, um serviço onde você é orientado por um médico sem precisar sair de casa. Se você tem algum sintoma, passe um WhatsApp para 99774-0616. Funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Anote o número 99774-0616. Prefeitura de Uberlândia, cuidando de você, das pessoas, da cidade. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Ferubi planta pomar para incentivar a fruticultura aos produtores. A prefeitura segue com seu trabalho de incentivo a alternativas de geração de fontes de renda aos produtores da agricultura familiar da cidade. A Fundação de Excelência Rural de Uberlândia realizou plantio de aproximadamente 600 mudas de 6 frutas na fazenda Buriti. No futuro, o local servirá como um campo de capacitações gratuitas sobre técnicas de cultivo. As variedades cultivadas são de espécies de grande consumo na região. A expectativa é que as capacitações aconteçam até o final do ano, em formatos semelhantes ao que acontece hoje com o curso de aquaponia. Além de ser uma unidade demonstrativa voltada aos produtores da agricultura familiar, o campo de fruticultura também servirá para a realização de pesquisas da Ferubi. A iniciativa visa atender também a pessoas interessadas em constituir pomares domésticos em casas ou chacras. Estação de esgoto em Martinésia passa por reforma. Entre as melhorias promovidas pelo DEMAI estão a revitalização do sistema de tratamento preliminar e dos reatores e filtros biológicos e a conclusão está prevista para os próximos dias. Já foram realizados os serviços de terraplanagem para acesso dos caminhões de sucção e jateamento. Também foi feito o revestimento em fibra de vidro e pintura nos tanques. O objetivo é aumentar em mais cinco anos a vida útil da estação, que atende hoje cerca de 700 moradores do distrito. As estações de tratamento de esgoto possuem papel fundamental nas questões ambientais e de saúde pública. Elas são responsáveis por tratar o esgoto de forma correta, evitando o lançamento indevido de rejeitos em córregos ou rios. E antes de encerrarmos essa edição, uma última informação. A Prefeitura autoriza o início das obras de reforma das pontes e da trincheira da Avenida Getúlio Vargas. As ordens de serviço serão assinadas hoje em uma live nas redes sociais da Prefeitura. A solenidade, claro, obedece a todas as recomendações para evitar aglomerações, manter o distanciamento, além de medidas de higiene. E amanhã você terá todas as informações completas aqui na Rádio Nossa Cidade. Rádio Nossa Cidade. Uberlândia, no ar, pra você. Agora sim, a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável, Josué Barroso. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Um abraço a todos, boa semana e até lá. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.